É, se eu fiz pra tu descer, então fica à vontade Sacanagem com prazer pra ficar suor Tem menina nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pera, que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma Ela toma, ela toma, ela toma Atenção meninas, segue o boy Se eu fiz pra tu descer, então fica a vontade Sacanagem é com prazer pra ficar suave Fica a menina nesse clima que vai começar Abre, fecha, trave, pera que cê vai gostar Ela toma, ela toma, ela toma, ela toma Toma pra brazar Atenção meninas, segue o baj Tchau, tchau